gravando olha aí galera olha o like compartilhar os vídeos assinatura do canal habilita o sino vamos conversar os nossos trabalhos nossos procedimentos de gravação e cada vez que eu peço pra vocês assinem o canal habilita o sino porque vocês são os primeiros contemplados a receber os novos vídeos lançados nesse canal chamado canal pássaro preto que agora conta com as suas tecnologias modernas e conta com o site apropriado em nome pássaro preto do brasil .com.br não não é .com só pássaro preto do brasil .com galera vou botar aqui em prática os nossos trabalhos e vamos ver o que temos para gravar aqui viu eu tenho um assunto muito interessante para todos vocês o nosso foco do sol está muito não não o sol está muito forte aí fica a imagem bem desfocada eu vou mudar o lado da câmera não dá para gravar desse lado então o assunto que eu quero relatar em relação aos nossos vídeos deixa eu ver se daqui a imagem fica melhor só ficou muito sol vou passar tudo gravação para o lado de cá o que que é fantástico meu irmão daqui eu pego reflete essa gravação dos dois lados O foco, a história e o fator é que eu estou passando por esse perrengue pela segunda vez consecutiva. Eu quando morava no outro lado da cidade, ao lado do supermercado e hipermercado Carrefour, lá no bairro do Jupiar, aconteceu uma cena comigo e me deixou bastante intrigado. A própria fumaça estava acasalada por Faisca, aquele pastor preto que morreu de crises e epilepsia. Aconteceu que eles tinham construído reunião, estava tudo pronto e deixou de botar os ovos. Mas por que isso me deixou intrigado? E foi realmente no período de transição daquele fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico, chamado de Laninha. E ele é quem tem a maior influência e a contribuição. E o outro fator que colaborou por esse fato é que eu tinha trocado Faisca e Fumaça do viveiro quadrado que eu tinha e passei para uma gaiola grande de criação. Para ter como exemplo, para ver, a gaiola tinha 45 centímetros de altura, por 1 metro e 10 de comprimento, por 90 de profundidade. Isto fez uma crise psicológica na própria Faisca e na própria Fumaça, que era casal. E eles, uso esse termo abortar, eles suspenderam o ciclo da reprodução. Não puseram ovos naquela época e invernaram numa situação de muda, das quais eles tinham feito a muda no mês de abril para a temporada de setembro. Eles tinham concluído a muda com 3 meses normal, como acontece com todas as espécies de passos. Olha, meu irmão, olha o like, compartilhar o vídeo, assinatura no canal e abelite o seu. E já que eles tinham feito esse tipo de reação contra o fator, eu acreditava que era na influência do Laninha, e tinha certeza disso, que é um dos astros de maior colaboração para esses tipos de animais. O segundo maior seria o N1, Laninha e o N1, e o terceiro é o astro de maior influência, está na Lua. As fases da Lua têm uma colaboração fundamental quanto os raios solar, o calor do Sol e os raios ultravioleta e a vitamina E, adquirida através do Sol e a D, adeira, as frutas, eles colaboram diretamente com o fenômeno de natureza dos seus animais. Eles sentem essa influência pelas correntes de vento, pelas ondas magnéticas capturadas pelos astros de maior poder, que influenciam na reprodução, o raios solar e os raios do luar, das noites do luar, as influências das quadras, das fases da Lua. A Lua quando ela é nova, quando ela parte para o crescente, segunda fase, ela vai para o crescer, que é a Lua cheia, e a pior das fases, que nós inteiramos como uma das piores, é o minguante. Porque o minguante tudo faz diminuir, é decrescer, é como se agisse dessa forma. Mas pelo contrário, quando se encontra na fase de minguante, a Lua, isto significa que todos os animais estão fechando o ciclo da finalização daquela época. É esta a leitura que eu quero passar para vocês. E nessas influências, o que foi que aconteceu? Os nions não foram realmente concluídos com as suas próes. Ou, além de suas próes, eles não foram fertilizados com as suas ovulações, com os seus ovos deitados nos nions. Ou com suas posturas. Os pássaros, a fumaça e o valísca, naquela época, não deitou os seus ovos no nio. Pelo contrário, ela me deu um exemplo, que eu encontrei no fundo do vidro, uma sequência de várias penas. E por que isso influencia? Por que e qual o fator influencia? Várias penas que, por exemplo, aconteceu comigo hoje, ontem e anteontem. Eu encontrei três penas na gaiola da fumaça. Eles estavam em gaiola separada e dormiram em gaiola separada. O que que isto quer dizer? Quer dizer que ela já está determinada e já assumiu este compromisso de que não vai ovular e nem vai botar os ovos na postura deste ano. Por que e por qual motivo? Esta noite será a resposta, que está ali, aqui, ao lado. Este ninho é o exemplo. Mas eu vou aprofundar nesses detalhes no próximo vídeo, porque eu já vou liberar e vou aproveitar o momento para tirar o ninho e mostrar porque e qual é o exemplo que eu tenho os detalhes para concretizar desta leitura que eu acabo de fazer. É mais uma aula de aprendizado. Voltando lá para o Jupiá, o que aconteceu que eu encontrei no fundo do viveiro, lá no Jupiá, no bairro que eu morava há três anos, cinco anos atrás, encontrei as penas dentro do viveiro. e eu fiquei atordoado. Meu Deus, o que aconteceu? Por que que fumaça e faísca? Eu não sei. Por que que eu separei fumaça e faísca? Porque faísca entrou na primeira fase, um ano anterior, de telepatia. Quando ele estava no ciclo da telepatia, ele sofreu a crise de epilepsia. E foi daí que eu nos separei. Depois que eu separei, eu providenciei em um outro casal do pastor creme para treinar e adestrar e comecei a fazer um longo trabalho neles. Porque os outros eram novos, eu passei o faísca para esta gaiola quadrada, a criadeira. Então, o que foi que aconteceu? Surgiu os procedimentos das crises de epilepsia. Ele se recuperou, já estava recuperado, totalmente porque eu fiz o tratamento com uma astrux, a Eva de Santa Maria. Cuidei dele com vários tipos de medicamentos químicos e foi que realmente tive o resultado que fez aquela paliação, que prolongou a vida dele de um ano para o outro. No ano futuro, aconteceu as mesmas crises que foi o ano que ele veio a óbito. E aí eu não tive mais condição de superar ou de salvar o pássaro desse trauma. Perdi o faísca. Fiquei com a fumaça solteira. Aí eu acasalei o outro pássaro preto que eu tinha, junto com a fumaça. Depois de um tempo que ela já tinha realmente esquecido que não aconteceu mais com... Ela estava solteira, eu tinha que fazer a reprodução. Eu trabalhei para fazer a reprodução. Foi quando ela me deu o exemplo, nesta época do ano. Suspendeu o mil outra vez. Três fases aconteceram. Galera, olha o like, compartilhar os vídeos. A assinatura do canal, habilite o sino. Não esqueçam desses detalhes porque é fundamental esses detalhes na vida da gente. Quando você habilita o sino, você ajuda o canal a crescer.